Participação e cidadania A transparência e o acesso aos documentos e as informações públicas, como o orçamento, as despesas e as licitações realizadas pelo poder público, são direitos do cidadão. Além disso, são essenciais para a participação, o controle e a fiscalização da gestão pública. Para que esse acesso aconteça, os órgãos públicos devem criar portais de transparência na internet. Legenda Adriana Zanotto